Música Apoio Detran RN, Governo do Estado e Blog do BG Olá, bom dia. Hoje eu vou preparar uma sugestão de ceia de Réveillon, um surf and trough, que é um filé de suíno com camarão na cama de purê de maçã, uma mistura que é o mar e a terra e que combina muito bem. E para contar um pouco da sua trajetória e cantar para a gente, nós vamos receber o cantor e compositor Janine Alencar. Seja bem-vindo, meu querido. Coisa boa, que agradeço a oportunidade. Muito bem, graças a Deus. Você é de Olho d'Água dos Borges, não é isso? Isso, Olho d'Água dos Borges. Uma cidadezinha bem pequenininha. Agora, recentemente, eu acho que ela tomou as telas da televisão por conta do candidato ao governo, que era um candidato lá de Olho d'Água, né? Isso, isso. E aí, e você, como é que foi o seu sucesso aí, essa sua trajetória de vida na música? Gente, ele ia ser, ele ia ser dentista. Chegou a cursar, passou para dentista. E não quis. Não quis. Olha o problema aqui, a solução, né? Então, pois é, gente. Eu sou um cidadão natural de Olho d'Água do Borges, um artista moçorãense. E assim, você falou com relação ao Olho d'Água nas telas da televisão e nas mídias também. Não só pelo candidato Breno, que foi candidato ao governo, mas também por Doisval Dantas, que é um conta-reino nosso. Inclusive, eu saldo ele. Essa sanfona foi um presente dele. E assim, temos essa ligação de compositor, de cantor, de conterrâneos. Eu sabia que ele era de Olho d'Água também. De Olho d'Água também. Então assim, já tem todo esse trabalho feito em cima da cidade de Olho d'Água, uma cidade pequena, assim, com habitantes do Alto Oeste do Portuguai. E comecei, né? Esse movimento da música, que logo com 13 anos eu já comecei a tocar. Tinha uns tecladinhos que meus colegas todos tinham, os que imitavam os bichos. E eu vi, mãe, ó, Viní, se tem um teclado desse, eu quero um desse. Aí ela foi lá, conseguiu e foi a partir então que eu comecei a dar o ponto apendencial na música. Consequentemente, aos 13 anos eu fui estudar em Mossoró. Já tinha feito até a oitava série no interior e sempre tem dessas coisas, né? No interior os pais querem dar um estudo melhor aos filhos e sempre procurando a cidade maior com um ensino melhor. Então fui pra Mossoró. Nessa ida pra Mossoró foi onde tudo bagunçou na minha vida e se ajeitou. Minha mãe achava que vinha um advogado, um médico, um dentista e de repente apareceu um sanfoneiro. E então eu cheguei em Mossoró, conheci Cláudio, conheci Uda, que era da Orcaixa Sanfonte e foi, assim, um dos meus primeiros contatos com o acordeon e desde então eu tô aqui com o acordeon. Teve o... obrigado. Teve esse processo do... Saúde e sucesso. Amém. Da decisão... De o que vai fazer da vida. Meu maior dilema foi a faculdade, né? Comecei sempre por um aluno dedicado. Minha mãe é psicopedagoga, pedagoga. Meu pai também é formado em pedagogia, psicopedagogo. E chegou nesse dilema. Terceiro ano, passou no vestibular, mas mãe, eu não quero, eu quero música. Então eu tive que abandonar. Aí minha mãe ficou dizendo, meu filho, você precisa ir na academia. Eu disse, calma mãe, eu vou cursar, vai dar tudo certo. E foi então que eu comecei a ingressar o curso de música. Mas com essa correria, não tive como terminar e tá lá o superior incompleto. Parou o curso de música também. É, mas pra dar total assistência à questão da carreira. Aí tudo foi onde tudo começou a andar, né? Pronto. Gente, vamos só, vou falar aqui um pouquinho sobre esse vinho. E pra acompanhar esse prato, nós vamos degustar esse vinho da vinícola Lídio Carraro, do Vale dos Vinhedos, do Rio Grande do Sul. O Dádivas, que combina muito bem com carnes brancas e frutos do mar. E tem um equilíbrio e frescor que prolongam o retrogosto. Agora lembre-se, gente, se beber, não dirija. Não vale a pena, a multa é pesada. E sem falar na sua vida, que você tá arriscando a sua vida e a vida de outras pessoas. Então vamos lá. Deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre o prato, certo? Aqui a gente já tá cozinhando, gente. Na água e limão, nós estamos cozinhando as maçãs. Tá? Vocês vão ver aí que isso daqui a gente vai fazer um pirê. É bem fácil, bem gostoso de fazer. Aqui o filé de suíno e aqui a gente vai fazer essa mistura da carne de porco, que é muito utilizada esse tipo de comida, o Surfing Tuff. Que é a carne, são dois tipos de proteína. A carne pode ser suína e o camarão ou peixe, alguma coisa assim. Lagosta, fica muito bom, é bem diferente. Então vamos lá. Qual foi a primeira música aí que pipocou sua? Há 10 anos atrás eu escrevi, na verdade, há 12 anos que eu escrevi lá, antes do Safadão gravar a música, chamada Estilo Namorador, que foi um pontapé inicial para o Safadão no Nordeste na época. Inclusive ela adesivou carro, adesivou ônibus, carreta, era tudo. Garota Safada, Eu Sou Estilo, que era o nome da música, que era o nome de certa forma da turnê lá na época. Que até hoje é sucesso, graças a Deus e ao povo, a música aconteceu, né? Então assim, foi um pontapé inicial com o Genine como compositor, como artista. Entendi. Foi então que as pessoas começaram a procurar, quem é Genine? Então dê uma palhinha pra gente. Aonde eu chego, a mulherada encosta, Eu ligo o som do meu carrão e a galera gosta, Tô badalado, tô pipocado, Eu sou estilo, estilo, desenrolado, tem mulher. Aonde eu vou, eu sou estilo, estilo namorador, Sou estilo, estilo namorador, sou estilo. E aonde tem mulher eu vou, chamo o Gil. Sempre forró. Sempre forró, sempre forró. Na verdade, as coisas que eu, as bases que eu ouvi musicais, meu pai foi muito, foi muito importante na minha construção musical. Inocentemente, eu fui ouvindo o que meu pai ouvia, meu pai ouvia muito o Roberto Carlos, A gente não escuta, Guilherme Arantes. A grande parte da música é brasileira, Então assim, eu bebi muitas fontes boas. Quando eu conheci o Claudio, Eu comecei a beber de Dominguinhos, E Aburramai, de Sivuca. Então eu bebi fontes boas de todo lugar. Entendi. Eu sei que esse momento, Essa linha atual que a gente toca, Mais pro meu público, né? Que essa galera mais jovem, Essa galera universitária, Essa galera... Então assim, muda um pouco a perspectiva, Mas assim, o que eu curto em música é sempre essa coisa boa. Até porque eu sempre tive facilidade com a harmonia, Com o instrumento, É uma coisa de Dom que veio desde criança. Eu venho ouvindo coisa boa. Graças a Deus. Vamos lá. Gente, aqui vocês viram, Eu coloquei aqui, espalhei na tábua, O sal e a pimenta do reino. E passei o filé suíno aqui. Certo? Então ele pegou todo o sal e a pimenta. A gente vai deixar aqui um pouquinho. Certo? Nós vamos para os nossos comerciais, Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Natal Feliz? Quem é que não quer? Eu quero. E eu também. Aqui no Mídia, o Natal já começa mais feliz. O shopping tem tudo. E você ainda pode ganhar um carrão desse. Oi? Um carrão desses? Um não. E aí! Você resolve todos os presentes aqui. É muito seguro. Sem falar na comodidade do estacionamento. E só com 50 reais. Já participa da promoção. É. Natal Feliz é isso. Natal Nido Emol. Seu Natal mais feliz sempre. Pessoal, tenho um recado importante para vocês. Todos os dias no trânsito, eu vejo motociclistas passando com tudo pelos carros. Em uma velocidade que, olha, não vou nem contar, viu? É como se estivessem apostando corrida. Como se fosse um jogo. Não pode, minha gente. A vida não é jogo. E nada temos a comemorar quando 80% dos pacientes decorrentes do trânsito que chegam no Hospital Valfredo Gugel são vítimas de acidentes de moto. Você não ouviu errado. 80% dos pacientes decorrentes de trânsito que chegam ao Hospital Valfredo Gugel são vítimas de acidentes de moto. Se você é motociclista, esse recado é para você. A pressa passa. As consequências ficam. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Detran RN e Governo do Estado. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui eu preparando o Surf & Tuff, que é a mistura de duas proteínas, que é a carne de porco e o camarão. E estamos aqui com o Janine Elencar. Chama o G que ele vem. Chama o G que ele vem. E aqui ele está aqui contando um pouquinho da história da vida dele. Falou agora há pouco que o primeiro grande sucesso dele foi cantado por Safadão, né? E depois? E depois eu comecei esse dilema. Mas será que vem outra música? Será que eles vão gravar ou não? E na época que gravaram essa música de Chile Namorador, gravaram outra música, só que no Janine não foi o Safadão cantando. Era a Elen que tocava na banda, cantava com ele ainda na época. Hoje ele canta só. Hoje o formato musical mudou um pouco. Então assim, você pode olhar que as bandas já estão dividindo os cantores. Hoje o cara está sozinho levando a carreira. O Xander, o Aviões é só o Xander, o Solteno já cantou. O próprio Safadão é só ele. Então assim, a galera começou a partir porque o Solange é só ela. Então assim, esse é um formato atual de mercado, inclusive. E até o nome, o próprio momento, o nome do artista. Mas na época do Chile Namorador, a Elen gravou essa música aqui, ó. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar, 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 você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar. E na época fez um sucesso também, só que foi limitado porque foi ela que gravou. Mas assim, depois da música veio. E eu fiquei naquela. Mas e depois? Qual será? Qual será? Qual será? Eu fiquei esperando, esperando e não tive mais um contato, não tive como dar continuidade a essa história. E eu ficava preocupado. Rapaz, eu perdi essa oportunidade. A coisa esfriou. E foi então que eu conheci uma pessoa que me disse assim. Trabalhava no ramo e disse, Janine, tenha calma. Se não está dando certo para você colocar com outra pessoa, vai dar certo com você. Então espere um pouquinho, você grava sua música e vai dar tudo certo. Foi então que surgiu o trabalho Janine Autoral, né? Onde surgiu agora Somos um Só Música. Que ano você começou com o seu trabalho autoral? Então, eu comecei a escrever desde 15 anos. Só que eu não explorava esse trabalho. Eu escutava com o seu de todo mundo. Tanto Janine usa seu nome como artista e toca suas músicas. E foi então que eu escrevi aquele lance da Levanta a Cabeça a Princesa, que foi o maior zum, zum, zum. É, e isso aí inclusive teve o negócio do Big Brother, né? A Levanta a Cabeça a Princesa foi escrita muito antes. Que na época que estourou essa frase motivacional no país, devido a Jéssica do Big Brother, a música já existia. Então, assim, eu já tinha escrevido há muito tempo. Há muito tempo, na época, dois anos atrás do Big Brother, que foi lançado. Então, assim, esse lado autoral já existia, porém eu não era explorado. Então, eu comecei a explorar isso depois da minha carreira solo agora, Janine, ela é carro. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Esse conselho eu já devia ter escutado antes, né? Mas tudo chega na hora certa. Tudo tem seu tempo certo. Só acontece na hora que tem que acontecer. Certeza, acredito plenamente nisso também. E foi então que surgiu todo esse burburinho e veio a música do Ancho, que foi a principal desse projeto, que foi a carro-chefe que levou até aqui. Depois dela, foram outros sucessos. Frente a frente, a sua amiga tá de vela, a própria Levanta a Cabeça Princesa. E esse trabalho autoral tá sendo construído, entendeu? Bota um pouquinho da Levanta a Cabeça Princesa pra recordar, pra as pessoas recordarem aí. Não vai sofrer pelo cara, a menina sabe ser princesa. Tem vergonha na cara, disso eu tenho certeza. Joga esse cabelo, que o clima tá bom. Bota a saia, curta e vem na vibe desse som. Pode vir poderosa, quanto mais atrivida, fica mais maravilhosa. Pode vir mais decidida, cheque chegando. Aquela maldade, quem sabe ser princesa? Não perde a majestade, não. Segura aí, ó. Levanta a Cabeça Princesa, se não a coroa cai. Chama o G que ele vem. Levanta a Cabeça Princesa, se não a coroa cai. Olha o papo de fogão aí. Vamos jogando. Levanta a Cabeça Princesa, se não a coroa cai. Balança, segura aí. Levanta a Cabeça Princesa, se não a coroa cai. Eu hoje eu vou pedir pra TV, pra gente, esse programa aqui, tem uma hora de duração, viu gente? Pois é, boa. Eu só tenho um trauma. Não saber dançar forró. É mesmo? É tão fácil, rapaz. Rapaz, é o maior trauma da minha mulher, que ela fala, olha, eu até trocaria assim, que você não cozinhasse tão bem, mas que aprendesse a dançar forró. Mas eu vou fazer um curso de dança e vou ver se eu consigo fazer. Eu já quero ver você dançando forró no seu casamento, claro. A Samy Geni não é legal, porque não vai ser sal vivo, não tem como correr mais. Com certeza, com certeza. Inclusive tem uma coisa aqui, né, que eu tava falando pra ele. Tem alguma coisa inusitada que aconteceu em algum show e tal? Então, fora aquele maluco que na festa do branco do ano passado foi, parou, falou, pediu a mão da mulher em casamento e tal, e ele cantou. Depois eu mostro um textinho do vídeo aqui. Vocês lembram desse vídeo? Lembro, lembro. Tava todo mundo lá e ele falou, olha, você vai tocar no meu casamento. Eu tocando, toca a música do hoje aí, olha, minha mulher aqui, olha, tá no nosso casamento, você vai tocar, tá bom, tá tudo certo. E até então eu não sabia quem é essa pessoa, quem é esse casal que vai tocar o casamento. Depois eu fui juntando as peças e foi dando certo. Gente, aqui é o seguinte, nós vamos colocar aqui pra marinar. Todos esses temperos nós colocamos aqui, limão, alecrim, tomilho, cebola, alho. Isso aqui vai ficar marinando durante duas horas, certo? Na geladeira você guarda duas, três horas. Se você até quiser deixar de um dia pro outro, você pode deixar que ele vai pegar bastante o sabor e o tempero. Então nós vamos guardar aqui na geladeira. Bom, enquanto tá aqui, a gente já organizando, me conta aí. E aí, essa música aí que é o hino meu e da minha mulher, minha filha também, adora. Eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente. Agora somos um só. Escute aí, ó. Todo aquele tempo que esperei pra te encontrar, valeu. Surpreendeu, eu, eu, eu. O meu coração e seu. Todos os amores passados que a gente conviveu. Amadureceu. Amadureceu, eu, eu, eu. O meu coração e seu. Eu me acalmei em seus braços. Seu amor me acalma, alivia a alma. Você juntou os pedaços. E depois, reinventou nós dois. Olha o nome da música aí, ó. Agora somos um só. O anjo que tanto voou, a procura de um alguém, que te fizesse feliz, e fosse feliz também. O anjo encontrou amor, e a tudo superou. O anjo foi feliz também, mas encontrou outro anjo. É bom demais, Junho. É muito bom. Projetos futuros, o que é que tem aí? Então, a gente gravou um DVD agora, esse ano, final de setembro, outubro. E esse DVD, inclusive a gente lançou a música, o E aí, tá legal, faz parte do álbum do DVD, né? DVD de sol a sol, que faz alusão a essa nossa luta, né? O tempo todo. É virado, é o tempo todo trabalhando, focado nisso, respirando isso aqui. Como a gente falou antes, é que até abrir mão de um próprio vestibular, que eu tive que abrir mão, e de outras coisas, né? Que a gente passa, as dificuldades que eu acho que são, fazem parte da história. Mas assim, gravamos esse DVD, lançamos a música E aí, tá legal, que tá lá no nosso canal do YouTube, nas redes sociais também. E esse DVD vai ser lançado agora, inclusive a gente pensou um pouco como ia ser lançado, né? Mas aí com esse movimento de carnaval, final de ano, a gente vai dar uma segurada, porque tudo é muito momentâneo nesse período, né? E esse processo de carnaval é a proposta um pouco diferente, musical. É. E o DVD tá bem bacana, assim, nessa linha, dessa música, agora somos um só. Com sanfona, com uns abumazinhos, uma coisa bem bacana mesmo. Então a gente vai dar essa segurada, eu vou lançar o CD do carnaval, do verão, claro, e posteriormente, pós-carnaval, a gente desce a linha no DVD, nesse DVD de sol a sol, do Janinho. E qual a música que vai ser trabalhada agora no verão? Então, e eu fiquei pensando nisso também, com relação a essa história, né? Que a gente lançou o E aí, tá legal? E aí, tá legal, como é que cê tá? Vi que terminou o correlo e não quer mais se magoar. Se você quiser, me dá essa moral, prometo te amar todo dia, incluindo até carnaval. Tá legal hoje, aí a gente pensou, rapaz, se a música é até carnaval, vamos trabalhar até o carnaval. Até carnaval. E aí saiu essa história aqui. Na casa de praia, hoje tem rolê, presta atenção, vou dizer como é que é, convida ela e chama as amiguinhas. Hoje vai ter, hoje vai ter, festinha na piscina. Quando todo mundo entrar no clima, eu vou mandar a nova coreografia. Olha aqui, joga o copo e a garrafa pra cima. Gira, 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 gira. Joga o copo e a garrafa pra cima. Gira, gira, gira. É fácil, ó. Ô, bota o copo e a garrafa pra cima. Gira, gira, gira. E disse, bota o copo e a garrafa pra cima. Gira, gira. Passamento aqui, viu? Oi? Você tá tocando na televisão aqui. Maravilha. O papo e o gão, ó. Gente, eu aqui, abestalhado aqui, vendo ele tocando aqui, esqueci de colocar o vinho. É importante colocar o vinho aqui pra marinar, tá, gente? Eu aqui, vendo aqui você tocar... Rapaz, isso é uma coisa que eu não tenho ritmo pra nada. É difícil. É. Mas eu falo pra mulher, se contento, porque o caba sabe cozinhar, é romântico, manda flores, aquela coisa toda. É bonito, bonito. Tá gordinho, mas dá pra escapar ainda. Os olhos claros, já dizia lá no mato, tem os olhos claros, é bonito. Os olhos claros já ajuda, né? Então, aí, querer que eu ainda dance, rapaz, aí, né? Mas eu vou tentar satisfazer aí seu desejo aí, viu, meu amor? Bom, eu vou botar aqui de novo na geladeira. E vamos fazer o seguinte. Enquanto eu boto aqui na geladeira, eu vou dar uma arrumada aqui. Nós vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Tugão e Janine Lelencar. A dica rápida de hoje, nós vamos ensinar a fazer um arroz com um mix de frutas secas e castanhas. É muito simples, você vai fazer o arroz como você faz um arroz normal, certo? Eu gosto de usar azeite, cebola. Primeiro a cebola, gente. Quando a cebola começar a ficar transparente, você coloca o alho. E aí o arroz. Refolga bem o arroz, tá? Para ele pegar bem o gosto. E aí acrescenta água. Coloca um pouco de sal. Quando a água do arroz começar a secar, vocês vão colocar as castanhas. Quando estiver praticamente pronto, aí você desliga o fogo e coloca frutas secas. Aqui tem cranberry, passas. E aí é só mexer, gente, e deixar terminar de cozinhar. E o nosso arroz com frutas secas ficou pronto. Fica muito bom. Natal feliz? Quem é que não quer? Eu quero. E eu também. Aqui no Mídia, o Natal já começa mais feliz. O shopping tem tudo. E você ainda pode ganhar um carrão desse. Oi? O carrão desses? Um não. Tirei! Você resolve todos os presentes aqui. É muito seguro. Sem falar na comodidade do estacionamento. E só com 50 reais. Já participa da promoção. É. Natal feliz é isso. Natal Nido e Mó. Seu Natal mais feliz sempre. Na Gourmeria, você encontra produtos diferenciados para a gastronomia, como frutos do mar, cortes especiais de carnes nobres, cervejas artesanais, massas, molhos, azeites, vinhos e muito mais. Você pode levar para casa ou escolher o produto e pedir para o chefe preparar, na hora para você. E nesse verão, a Gourmeria estará em Piranji, ao lado do Espaço Ecomax, com um projeto bem original e o mesmo esquema de atendimento daqui de Natal. Não deixe de conhecer. Gourmeria, Avenida Afonso Pena, 964 Tirol e Piranji, ao lado do Espaço Ecomax. Gourmeria, Avenida Afonso Pena, 964 Tirol e Piranji Você faz as compras, encontra as amigas, se diverte. É tudo mais fraco. E só com 50 reais já participa da promoção. É bom demais. É. Natal feliz é isso. Natal Nido e Mó. Seu Natal mais feliz sempre. Natal feliz, quem é que não quer? Aqui no Mídia, o Natal já começa mais feliz. Tem presente para todo mundo, para todo bolso. E você ainda pode ganhar um carrão desse. Um não. Um, três. Você resolve todos os presentes aqui. Se diverte. O estacionamento, além de graça, é amplo. E só com 50 reais já participa da promoção. Ah, gente, é Natal, né? Bora aproveitar. Natal feliz é isso. Natal Nido e Mó. Seu Natal mais feliz sempre. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje com o Janine Alencar. Chama o Gi que ele vem. Ele vem. Contando aqui um pouquinho da vida dele. Cantando aqui os sucessos. As músicas que foram sucessos. Cantou agora o lançamento para vocês, né? Que vai sair agora nesse verão, né? Isso, isso. Olha, lançamento aqui no Papo de Fogão. Muito demais. E eu estou aqui preparando um Surf and Tuff. Que é a junção de duas proteínas. Que é o camarão e o filé suíno. Aqui já está praticamente... Vou pegar ali na geladeira. Já passaram as duas horas. Bora aqui. Depois de duas horas marinando, estou deixando aqui ela esfriar um pouquinho para poder mexer com ela. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o filé. Certo? Está vendo que ele está bem branquinho? Isso aqui é que ele já assimilou bastante aqui o tempero. Enquanto eu vou fazendo aqui, Jean, me conta aí. E agora, os próximos passos? Sair daqui do Rio Grande do Norte? Porque aqui, acho que no Rio Grande do Norte, você já deve ter tocado em quase todas as cidades já, né? Isso. A gente já fez esse circuito, na verdade. Faz dois anos agora, e depois esse ano de 2018, a gente está visitando os lugares que a gente não pôde visitar em 2018, em 2017. Sim, entendi. Então, assim, a gente deu a primeira volta no Estado, nos locais que a gente não pôde atender, devido à agenda. A gente está atendendo agora, então, teve essa diferença desse ano, com alguns eventos que a gente tocou também o mesmo do ano passado. E aí, o nosso próximo passo é essa saída do Estado, porém equilibrada, né? Tem que estar fazendo 50% aqui e 50% fora. E aí, as regiões, elas vão absorvendo de acordo com o trabalho. Se a gente pega a região Ceridó, por exemplo, de Caicó, Santa Cruz, já vai descendo para Paraíba, que está pertinho ali também, já pega Cuité, Picuí, aquela região. Se eu desço aqui por Natal, Goianinha, vou pegando ali, Canguaretama, já vou chegando em João Pessoa. Se eu desço por Pau dos Ferros, lá na região Oeste, já vai pegando Iraúna, Souza. Então, assim, o negócio vai escorrendo. Se eu estou em Mossoró, eu desço para o Ceará, já estou em Russas, no Vale da Juaguaribe. Então, assim, é um processo que ele está... É uma coisa sólida. Está se expandindo, né? Em breve, daqui a pouco, a gente vai ver ele lá, ó, pipocando. E aí, quando ele estiver lá, quando ele estiver gravando, né? Lá nas grandes televisões do Brasil, aí você lembra da gente, ó, eu estive lá no Papo de Fogo. Primeiro passo foi lá. Massa. Que, de fato, é o meu primeiro programa de culinária, viu? É, né? O Vale de Salientar também é isso. Então, o primeiro passo está sendo feito aqui. O que você cozinha? Rapaz, só ovo cozido mesmo. A minha dieta é só ovo cozido, que é fácil. Quem cuida da cozinha é sua mãe, né? É. Ele, quando ele chegou aqui... E vovó cozinha, deu melhor. A mãe dele ligou, assim, ele... Mãe, eu estou aqui na televisão, mãe. Eu ligo já. Benção, mãe, benção. Isso é muito bom. O apoio da família. Ela, como é que é? Ela gosta, ela vibra, como é que é? Então, como eu falei, naquele início foi um pouco... Mutuado, né? Chocou, né? Chocou, porque ela sempre apoiou... Eu sempre fui um cara dedicado nos estudos. Mãe, eu falava que eu, quando criança mesmo, assim, eu fazia a lição de casa sozinho, já... Amava o cadacinho do tênis sozinho. Ela sempre via dedicação e genina. Então, assim, eu cheguei em casa tocando sanfona, só pra ela foi um choque, pra meu pai também. Porém, meu pai aceitou de boa, meu pai já gostava da música, meus avós. E aí, mãe, foi aos poucos absorvendo essa história, porque na época, música era coisa sem futuro, né? Ninguém vivia de música, era hobby, era... Não tinha uma perspectiva de vida, então, assim, aos poucos ela foi absorvendo e foi começando a entender que eu iria viver de música, que eu vivo de música hoje. Então, assim, eu já consigo... Eu já tenho... Na empresa são 18 funcionários que sobrevivem disso aqui. Então, assim, tem muita gente envolvida no negócio e tudo que eu construí até hoje, seja material ou seja com essa história da música mesmo, foi tudo através disso aqui. E ela começou a ver, ela começou a sentir coisas que ela não via antes. Então, hoje ela... Ela é quem abraça, ela é quem cura dos fã-clubes, ela junta as coisas que eu ganho, tá lá com ela guardadinho no quarto. Então, assim, ela hoje apoia totalmente, né? Depois da vira-volta, ela viu que era isso que eu queria e que dava certo, então ela tá comigo também. Maravilha. Gente, aqui eu tô só... Vou preparar aqui o pirê. Enquanto isso, Jean, eu queria que você tocasse mais um pouquinho... Vamos lá! Aqui pra gente. Aí, espalhando que já me esqueceu Que o seu coração nunca foi meu No fundo você sabe, não é bem assim De hora em hora tá falando em mim Aí, de repente A gente fica frente a frente Sua boca disfarça Mas seu olhar não mente Aí, de repente Você diz que lembrou da gente Fique no passado Que eu tô ocupado Vivendo o presente Diz que tá carente Coração carente Vá beber de novo Pra esquecer da gente Diz que tá carente Coração carente Vá beber de novo Pra esquecer da gente Olha o papo de fogão aí, ó Vai esquecer da gente Fala que não sabe dançar Mas balança bem Eu tenho balança Tô aprendendo, tô aprendendo Olha, a mulher tá ali Ela chegou, viu? Tá ali, ó Só ali, ó Quando eu falei que Janine vinha cantar aqui Aí ela falou Não, eu vou dar um jeito Dar uma passadinha Pra dar um abraço em Janine Obrigado Aí o garçom fez se desculpar Falando que amor e carinho Não tem no freezer do bar Se não tem amor e carinho Bom, gente Aqui eu já fiz o pire Vocês já viram aqui Eu batendo pire Agora eu vou aqui Já ligar A panela aqui Pra gente já começar a fritar E ajeitando aqui o pire Vou botar um pouquinho de A nossa famosa Manteiga de garrafa Colocar a manteiga de garrafa Eu gosto que É uma coisa tradicional E a gente, assim Dá uma cara Bem da terra mesmo, né? E aqui a gente vai fazer A mesma coisa Você não me respondeu E o coração? Tá batendo mais forte? Não tá? Então, eu tô nessa vibe Mais profissional, né? Mas a gente Sempre quando é sentimento Não se esconde Quando dá namora, né? Quando dá Quando aparece alguma coisa Mas assim Eu tô mais tranquilo Até pelo tempo também, né? A gente não tem tempo nem pra A questão da assistência, né? O tempo até de desfrutar Eu falo não só essa questão De relacionamento Que é a nossa pauta agora Mas isso implica Até na parte familiar também Você vê que minha mãe tá falando Entendi Liga, às vezes tá longe Passa um tempão longe da família Duas, três semanas Então assim, esse contato De rede social De telefone Não é a mesma coisa do pessoal E às vezes a pessoa sente falta Porque sente mesmo Então é melhor que eu me dedique A parte profissional E... Claro Agora é o momento De você dedicar Ao profissional Quando tiver tudo organizado A gente vem É É como eu falei Sentimento é sentimento Quando aparece A gente vai administrando Aquela velha frase Quando a gente quer dar um jeito, né? E a gente vai se organizando Mas aquela coisa Eu solto mesmo Show Bom gente Aqui Vou ligar aqui O exaustor aqui Aqui eu coloco sempre Um pouquinho a mais, sabe? Porque Tem umas bocas nervosas Aqui na equipe Sabe? Janine O povo realmente gosta Da comida E aqui nessa mesma frigideira Que a gente vai fritar O filé de suíno Nós vamos também Fazer o camarão Tá? Ele vai transferir aí Um pouquinho do gosto O pirê de batata Ele tá quase no ponto Fica um pouquinho de sal Um pouquinho mais manteiga Fica bem bonzinho Isso aí, viu? Hã? Fica bem bonzinho Com manteiga Fica Não gosto de cozinhar Mas gosto de comer Gosto Gosto Eu tô aqui me mordendo Então eu quero saber O que é que eu vou fazer Com a minha dieta hoje É, né? Tchau Hoje, gente Ele chegou aqui Pra gravar Ele tá Como a gente chama No interior De redonda, né? Tocou até que horas hoje? Tocou até 4 e meia da manhã Mais ou menos Eu cheguei Em Natal Era 8 horas 7 e meia É É puxado, né? É puxado Bom, gente Aqui o nosso filé Já tá praticamente pronto A carne tá se desmanchando Desmanchando mesmo Porque assim Como ela passa muito tempo No abacaxi O abacaxi ajuda a amolecer E aqui nós vamos colocar Os camarões O camarão é muito rápido Janine, enquanto eu tô fazendo aqui O camarão Me diga uma coisa Oi? Reveillon, vocês vão tocar onde? Reveillon, eu tenho um show em Natal Alto da Costeira Lá de Santa Convenções E toco em Lages Pintadas Interior Serra lá Certo Começa aqui, amanhã subia lá E no veraneio Vai fazer alguma coisa por aqui? Como é que vai ser sua... De cabeça que eu lembro Nós temos um show em Piranji Dia 4 Na Arena Piranji Que a gente em Melim Vai tocar lá É um evento muito bom Eu acho que na terceira semana Tem também Não tô recordando quais são as atrações Mas eu vi essa medida de Piranji Agora recente Por isso que eu lembro Entendi Mas assim, são duas datas aqui Pra cima Tá Telefone pra contato, pra show DDD 8496111989 Vou repetir 96111989 Fala com o Isaac Leva o Giannini pra qualquer lugar do mundo Ou então através da Faz Mídia Na rede social Agência Faz Mídia O Instagram só faz mídia Ou o site também Lá tem contato, tem foto, tem vídeo E o meu pessoal Giannini Alencar Igual o nome do violão G-I-A-N-N-I-N-I Então fica à vontade Segue a gente Tem muito trabalho bacana Tem a minha vida pessoal Tem a vida profissional Tem música, tem foto Tem agenda Tem show A casa é de vocês Pode entrar Fica à vontade Bom gente Já aqui Já tá pronto Eu vou montar aqui os pratos E nós vamos pra ali Na melhor parte Agora melhorou Enquanto isso Vai tocando Enquanto eu vou montando Para a beguém A sua chamega é bom demais A daora morro é demais Você é especial Você é carnaval Você é nota 10 Eu tenho ar Beijo adentro como o sol Meu abraço quente é meu lençol Tento que não passa sem você Custe o que custa Te espero Quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Talvez sinta amor como você Não importa só o tempo Vai dizer A sua chamega é bom demais Adora amor que a gente faz Você é especial Nossa vida é carnaval O papo de fogão é nota 10 Obrigado Tem que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Chegamos na melhor parte Espero que você goste Que você aprove E pra comemorar gente Como é Réveillon Vamos aqui abrir Essa dádiva Que eu acho que A gente tem que agradecer a Deus É uma dádiva de Deus A gente tá aqui Com o Janine Muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço a oportunidade De celebrar esse momento aqui Todo esse clima Com toda essa energia positiva De coisas boas De benção De fato É a dádiva de Deus Esse champanhe da Lídia Fica raro pessoal É maravilhoso É muito bom mesmo Amigo Espero que você goste Esse daqui é um Surf and Tuff Que é a mistura De doce com salgado Com mar Com terra Certo? Espero que vocês gostem também Vamos lá Vamos lá Vamos provar Vou ser preocupado com a dieta Quando você colocou a manteiguinha de garrafa Manteiga da terra Eu já esqueço a minha dieta Então pode ir se preparar Eu vou pedir pro DJ Soltar o som te amar Autoestima Quero empolgação Quero ver descendo até o chão Eu particularmente adoro Incrível E aí? Aprovado? Aprovado Vou comer todinho Muito bom Muito obrigado pela sua presença Que agradeço a oportunidade Muito sucesso Amanhã pra gente Espero lhe ver Pipocando aí pelo Brasil Amanhã, amém Muito obrigado Deus abençoe Bom ano novo pra vocês E semana que vem Tem mais Papo de Fogão E depois A gente faz só veraneio Aí, amém Um abraço Abraço Chamo o DJ que ele vem Gravando lá na Globo Esse daí não pode falar não Então gente Na hora que tiver pireia de batata Tira, viu? Não bota no programa não Gente, eu tirei aqui a batata A batata, ó A cenoura A cenoura A cenoura A cenoura